A CIDADE NOVA 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 Amém Amém Eu quero bailar contigo Até que eu cheguei o amado Eu quero bailar contigo 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 Amém. 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 Ando, Ando, Ando despacito despacito y sin parar, grande de cantos y cantores y así me pongo que ir a soñar. Ay. Pregsoonplay por sabe que el tiempo te lo dirán que mi cosa mas bonita esta de atención sin pregunta que de me lo pregunten por sabe que el tiempo A CIDADE NO BRASIL 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 QUE BUZZAS WAFIL TE ESPERARÉ Y EN UNA ATARNECER Y MI OOW DISTE TE ESPERARÉ EN UNA ATARNECER Y AEñORARÉ POR LO QUE FS Eres o verso do melhor poeta, será a sua brisa que mueve mi vela Eres o verso do melhor poeta, será a sua brisa que mueve mi vela Trã, 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 tr E me levava em condução. E eu lhe disse a ela partida que me aflojaram a minha louca humor de lei. E eu lhe disse a ela partida que me aflojaram. E eu lhe disse a ela partida que me aflojaram. E eu lhe disse a ela partida que me aflojaram.